O Brasil está carente de trabalhadores qualificados. Segundo o mapa do trabalho lançado pelo Senai, até 2015 o Brasil precisa formar cerca de 7 milhões de profissionais de nível técnico em mais de 170 ocupações na indústria. Nesta fábrica de cosméticos no Rio de Janeiro, a demanda por esse tipo de profissional já é uma dificuldade. A gente tem todo um cuidado de buscar profissionais que tenham ensino técnico sim e na medida do possível a gente procura fazer um pós-técnico além dos treinamentos internos da empresa para qualificá-los. Marisa trabalha no setor de garantia da qualidade. Atualmente, ela cursa técnico em segurança do trabalho. É uma área que eu não atuo, mas eu tenho um pouco de conhecimento pelo meu dia a dia na empresa e é uma área que eu quero entrar agora e depois sim estar me especializando. Segundo o estudo, 57,6% dessa demanda está na região sudeste, que em curso técnico em mecânica nesta escola de Niterói tem espaço garantido. A mecânica está presente em todo o segmento industrial, então o mercado de trabalho para esse profissional é um mercado bem vasto e as oportunidades são bastante oportunas para aqueles que estão preparados. Eu me identifiquei com a área e gostei, estou gostando até agora.